Sim, pode contar? Bernardo teve a ideia e falou assim Virna, convida as meninas pra jantar na sua casa Um apartamento lindo que ela morava Infelizmente ela agou Ó gente, não leva namorado, ninguém É só a gente do time mesmo De repente chegou um cara E a gente, meu, mas ela não falou que não era pra trazer ninguém E aí o cara ficou conversando com a Erika Ali com ela, de repente apaga a luz O cara era um stripper Começou a tirar a roupa e a gente, meu Deus do céu E aí ele tirando a roupa E ele vinha pra cima da gente pra dançar com a gente E a gente corria, enfiava embaixo do sofá E enfiava nos armários, gente Eu vou contar, tá? Pegava a perna da roupa e ela Não, sai daqui que eu não gosto Eu não gosto disso Isso é muito legal Porque era o que ele queria Que o time relaxasse E o Bernardo assim, não entenderam nada O que tava acontecendo Chamou a Vina pra saber o que tinha acontecido Ela, não, chefinho Pode ficar tranquila que as meninas não estão relaxadas Estão relaxadas Enfim, foi eu que relaxou Acho que a gente riu tanto E foi uma coisa tão... Tão inusitada E a gente foi campeã aquele ano E foi assim, uma delícia O stripper ganhou o bicho Ele não ganhou Mas ele distribuiu o cartãozinho dele lá pra todo mundo Alguém pode ter chamado ele Tchau Tchau